Música Mesmo com chuva eu não me canso de olhar para essa mata, especialmente aquela estradinha, que é uma trilha ecológica. E esse é exatamente o tema do meio ambiente por inteiro dessa semana, trilhas ecológicas. Você vai conhecer algumas junto com a gente e vai perceber que a natureza oferece tudo o que ela tem de melhor para quem passa algumas horas caminhando por ali. Estamos em um hotel rural, a 50 quilômetros de Brasília, perto da divisa com o estado de Goiás. Vendo essa paisagem, descobrimos que a melhor pegada que a gente pode deixar na terra é frequentar uma trilha preservada. Boa parte do que vemos foi plantio de restauração. A fazenda, de cerca de 184 hectares, estava degradada pela pecuária. E em cinco anos de trabalho, a paisagem mudou. Calçadas permeáveis, árvores frondosas, palmeiras, flores, arte aplicada em mosaicos de parede, placas, mini grutas com rochas nativas, canteiros de pneus, nada escapa. Todos os detalhes levam o turista a pensar no resgate ecológico do planeta. Caminhos construídos com cuidado no meio da vegetação nativa. A viagem inclui tudo o que a natureza pode oferecer. Não se arranca nada, nem flor, nem semente. O passeio é de abraço, sem correria. Respirando, ouvindo o que a terra pode nos oferecer. Sem cobrar nada, basta preservar. O responsável por esse projeto é o Paulo. Arquiteto de formação, ele comprou a propriedade em 2012. A saudade dos amigos fez com que ele transformasse a área em hotel. Comprei, comecei a melhorar a fazenda, depois descobri que eu não gostava de ficar só na fazenda. E tive a ideia de fazer um pequeno hotel para trazer os amigos para ficarem comigo. E logo depois descobri também que os amigos não vinham num hotel muito simples. Os amigos queriam coisa melhor. E por isso resolvi, então, fazer esse hotel com tanta variedade de equipamento, com tantas alternativas de gastronomia e tão grande. E considerando que estávamos instalando, então, um hotel rural, o ingrediente fundamental do hotel rural é a natureza, a fauna e a flora. Por isso, nós procuramos preservar e tomar iniciativas alternativas para melhorar o espaço da fazenda. Olhando a área, podemos dizer que tudo foi bastante melhorado. O turista que vem passear, entra em contato com espécies nativas da flora e da fauna. Mas nada é aleatório. Uma consultoria florestal garante o cumprimento da meta do espaço, que é manter apenas espécies do cerrado. Nas áreas degradadas pelo gado, Paulo armou uma cerca de proteção e a força da natureza fez o resto do serviço. As espécies da flora voltaram para a encosta do morro. E tem mais. Recebendo 400 pessoas por semana, o projeto de sustentabilidade do hotel precisa ainda de mais corpo para evitar desperdícios de comida, energia e água. A nossa energia principal é a solar. Nós utilizamos muito, eventualmente, a energia alternativa da lenha, porque ainda temos fogões, fornos e aquecimento de piscina com o auxílio da lenha, que é a divinda do manejo, do plantio com manejo, ou restos de obra, madeiras que sobram nas obras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a arte exposta no hotel. A gente já falou de sustentabilidade e reciclagem. Aí vem a pergunta, é possível fazer tudo isso com um pouco de arte? A resposta está aqui. É possível. O Sérgio Melo é um artista que trabalha com criação aplicada há mais de 30 anos. Ele faz também mosaicos. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E eu queria que ele explicasse para a gente o que é isso daqui. É uma obra em cima de algo que ia ser jogado fora, Sérgio. O que é isso aqui? Bom, isso é uma casca de eucalipto que iria ser usada para a caldeira, para aquecer as piscinas. Sei. E virou uma bandeja para servir frutas na hora do almoço e em algumas áreas do hotel, onde nós colocamos frutas da estação para que os hóspedes possam degustar. Uma degustação, aí o hóspede vê essa obra aqui e eu imagino que eles comam até mais frutas que o normal. Eles gostam bastante. Pois é, analisar essa obra aqui. Sérgio, conta para mim o que é isso aqui, de onde veio essa madeira? Isso aqui veio da caldeira do hotel. Da caldeira. Ia queimar. Também ia queimar. Ia queimar. Isso aqui são sempre vivas, flores do cerrado nosso. Sim. Aqui que são secas. Essa flor aqui tem um detalhe especial. Em hotéis, normalmente, os quartos são quase que obrigados a fazer... São obrigatoriamente abastecidos com um papel higiênico novo. A cada entrada de hóspede. A cada entrada. E sempre fica um pouquinho de papel ali. E sempre fica bastante. E aí você fez o que? Conta para mim. Com as sobras do papel higiênico, eu fiz essas flores, que representam flores do IP branco. Flores do IP branco. Tão lindas quanto as originais. Um galho seco, colhido no cerrado e os papéis. Quanto tempo você leva, Sérgio, para fazer uma flor dessa daqui? Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Genial. Genial. Lá no fundo, nós temos um dos mosaicos que o Sérgio Melo fez aqui para esse hotel. Há vários. Você nem sabe quantos você já fez aqui, né? Eu acho que as placas de quase todos os apartamentos, a identificação de todas as áreas do hotel, detalhes dos banheiros, nas suítes, dos chalés. Tudo isso você fez? Até no curral. Ei, coisa boa. Me diga uma coisa. Além de você trabalhar com arte aplicada, você é um ambientalista, né? Qual é a sua relação com esse espaço? Com essa mata aqui? Eu soube que você gosta um pouco de cobra, de bicho nativo. Como é que é essa história? Bom, os animais, eu só não admito que prenda animal nenhum nem mate aqui dentro. Sim. Porque eu já peguei, inclusive, alçapões e gaiolas e quebrei e soltei os animais. Certo. E aqui a gente alimenta os animais nativos para que eles se sintam mais, fiquem mais mansos e mais próximos ao hóspede, para que a gente se habitue, que a criança tenha essa educação também, de preservar os animais e a natureza. É isso mesmo, Sérgio. Mantenha vivo o espírito da preservação. O turista ecológico que desejar poderá fazer um passeio por essas trilhas à noite. A ideia é tentar avistar alguns bichos nativos que frequentam a fazenda. No próximo bloco, o repórter Léo Ferreira visita o Parque Nacional de Brasília e mostra um show de água mineral. É daqui a pouco. As rotas ecológicas muitas vezes são um paraíso escondido, ou pelo menos desconhecido pela maioria das pessoas. São trilhas, espaços para caminhar, para ver de perto os animais e as plantas, se refrescar nas piscinas naturais ou na água fria de uma cachoeira. São várias opções para quem quer ficar bem pertinho daquilo que a natureza nos oferece. Tem gente que conhece a rota ecológica como ecoturismo, que ganhou força no Brasil com o objetivo de valorizar a natureza, seguindo uma tendência mundial. O conceito se tornou popular. O Ministério do Meio Ambiente define a atividade como um segmento turístico que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentivando a conservação da natureza e promovendo o bem-estar das populações. O ecoturismo se define pelo contato direto com o ambiente. Claro, contato com muito respeito. Mas atenção, diferente do que muita gente pensa, ecoturismo não é a mesma coisa que turismo sustentável. Agora a gente está falando de uma área do turismo que tem o objetivo de atender as necessidades dos turistas das regiões onde essa prática está se desenvolvendo, sem deixar a sustentabilidade de lado. O turismo sustentável, na realidade, ele remete a qualquer tipo de turismo, mas na dimensão que ele é específica, que é a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de persistir no tempo, guardando e conservando as qualidades que ele tem hoje. Então um é mais restrito, refere-se a um tipo específico de turismo, enquanto que o turismo sustentável remete muito mais a uma concepção geral do turismo, como um turismo que deve preservar a natureza e deve produzir a equidade social. Segundo o especialista, no Brasil temos muitas opções de ecoturismo, turismo sustentável e rotas ecológicas. Mas ao mesmo tempo são áreas ainda pouco exploradas, principalmente quando a gente compara a outros países. Nós temos um fluxo turístico pequeno, muito pequeno, em termos internacionais, quando comparado a outros países e outras cidades. No entanto, temos uma quantidade enorme de atrativos, por exemplo, comparado a Costa Rica. Costa Rica atrai muito mais turistas internacionais do que o Brasil. Costa Rica também é Sergipe. Para Elimar, o que falta é incentivo do poder público, infraestrutura, políticas públicas e também sinalização. Esses são os temores do turista. Ao chegar você quer alugar um carro, mas se você não tem boa sinalização, você não sabe como se mexer direito. Claro que hoje você tem o GPS e isso em parte é vencido. Depois nós não temos capacitação das pessoas que trabalham no turismo. As pessoas não estão preparadas para receber as pessoas, para saber entender a cultura do outro, saber chegar perto deles, etc. Unir lazer com preservação ambiental é um dos caminhos. Muita gente já percebeu isso. O refúgio é a natureza. Estamos no Parque Nacional de Brasília. Conhecido como Água Mineral, o parque é um dos lugares mais procurados pelo brasiliense. São mais de 40 mil hectares de área preservada. Quando se planejou Brasília, percebeu-se que seria necessário deixar um reservatório de captação de água. Então, criou-se um parque nacional que pegasse praticamente todas as bacias do Rio do Torto, que hoje é a barragem de Santa Maria. Além de um espaço enorme aberto a ser explorado pelos visitantes, o parque é também um centro de pesquisas científicas voltadas para a preservação da fauna e flora. Ele preserva vários exemplares, até ameaçados de instituição, quanto da fauna, quanto da flora, do cerrado. O parque também tem uma importância muito grande, porque a gente desenvolve vários projetos e programas de educação ambiental. Cerca de 500 professores da rede pública e particular passam pelo curso de educação ambiental e acabam sendo esses multiplicadores nas escolas para os seus alunos sobre a importância das unidades de conservação, das áreas protegidas, quanto da fauna e da flora. No fim de semana e feriado, os visitantes dividem o espaço. O parque fica desse jeito, lotado. Só para se ter ideia, por ano, a estimativa é de que 300 mil pessoas passam por aqui. A entrada custa 12 reais. Crianças até 12 anos e idosos não pagam. O dinheiro é usado para a manutenção da área. Vendo toda essa gente se divertindo, dá para perceber que a principal atração do parque são as piscinas naturais, que se formaram a partir de poços, que surgiram às margens do córrego. Tem até uma história de uma senhora que eu estava lá na trilha e ela... Nossa, eu não imaginava que tinha essa mansidão verde dentro de Brasília e aqui pertinho do plano piloto, né? E aí, também, além disso, a gente conseguiu divulgar algumas imagens de onças, de outros grandes mamíferos do parque. E o pessoal tem tido esse reconhecimento. E com a abertura dessas trilhas, mais no interior, os encontros com esses animais também de grande porte estão sendo mais favorecidos. É como diz a placa, local para ouvir e abraçar o silêncio, reconectar-se à paz e à natureza. Isso as trilhas podem proporcionar é ar puro, água, verde. Estamos na trilha da capivara, com extensão de 1.300 metros. Um passeio por aqui é uma oportunidade para conhecer espécies de plantas nativas do cerrado e de mata de galeria. Ainda bem que a maioria dos visitantes é consciente. As pessoas ajudam a cuidar do parque. Quase não se vê lixo fora do lugar. Então você tem uma unidade de conservação. Nossa reportagem também conversou com esse advogado. Ele explica que no Brasil existe a Lei 11.771, que institui a Política Nacional de Turismo. Ela foi uma lei instituída em 2008, que serve para poder regulamentar e incentivar a atividade de turismo ecológico, também ecológico, dentro do Brasil. E é uma das grandes chances que a gente tem de realizar o desenvolvimento sustentável dentro da atividade do turismo. O advogado fala também dos deveres e obrigações dos turistas na preservação das áreas protegidas. A legislação trata de uma forma muito mais leve, mas eu acho que isso é muito mais uma obrigação de consciência da própria população. A gente diz que você não deixa na trilha nada além de pegadas e não leva nada além de fotografias. Então essa deve ser a grande consciência, esse deve ser o grande pensamento que o turista ecológico deve ter, de respeitar a natureza, lembrar que ela está ali para você, mas ela vai estar ali para o seu filho, para o seu neto. Então se você cuida dela, todo mundo vai poder utilizar e todo mundo vai poder se valer desse grande recurso que nós temos. Pergunto ao advogado qual a penalidade para quem desrespeita as leis de proteção a esses espaços. A legislação trata de multas para quem desrespeita a legislação, e quando a gente fala desse desrespeito é basicamente cadastro e prestação de informações ao Ministério do Turismo, com multas de R$ 350 a R$ 1 milhão. Mas eu acho que muito mais do que isso é a gente tratar da conscientização das pessoas. Programas de educação, o Ministério do Turismo incentivar, como já vem fazendo em alguns momentos, mas incentivar as populações locais que servem de pousio, de alimentação, para quem está trabalhando com trilha, para centros excursionistas que desenvolvem e criam, desbravam o sertão, a Amazônia Brasileira, para poder fazer essas ligações, esses pontos de conexão, e que são o resgate da história da gente também. No próximo bloco, o repórter Bob de Sousa atravessa uma trilha ecológica de 1.400 metros, construída por índios Crao. É daqui a pouquinho. Continuamos nosso passeio ecológico. Descobrimos uma trilha no meio do Jardim Botânico de Brasília, feita por índios Crao, nativos do Planalto Central. O geógrafo e ambientalista Augusto César participou desse projeto de educação ambiental. A ideia surgiu da necessidade de uma empresa privada que precisava plantar 5 mil mudas de árvores como compensação. Um consultor nativo desenhou o caminho e dirigiu a arte dos tótens. Na cultura deles, as ocas são distribuídas ao redor de uma área muito grande. E a partir do centro dessa área tem uns caminhos que você olhando de cima dá para ver o desenho do sol. Então é os caminhos do sol que levam as pessoas até as suas casas. Observar os raios do sol e as sombras com um olhar minimalista. Isso é o que mostra a capacidade que os antigos tinham de observar as estrelas, observar o céu. Então isso está, acredito eu que justifica-se com essas observações que eles têm. E quando ele veio aqui fazer essa trilha Crao dentro da trilha ecológica do Jardim Botânico, ele fez algumas marcações aqui. Eu estou vendo alguns tótens com pinturas diferentes. Aqui, por exemplo, tem algum significado específico nesse começo aqui dessa trilha? Esse começo é como se fosse um portal para entrar na tribo. E aqui, no caso, o portal para entrar na trilha. Eles também têm um portal lá para entrar na tribo. Então eles meio que reproduziram esse portal aqui para entrar na trilha Crao, que fica dentro da trilha ecológica também. As pessoas vêm com frequência, mas principalmente o público escolar. A gente recebe desde crianças do pré até a faculdade. Explicamos o que é o portal da trilha. Agora é meter o pé na estrada. Alguns passos na mata e vemos vários tótens indígenas. O começo da trilha ecológica, que homenageia a cultura Crao, é aqui. Os monitores recepcionam os alunos nesta sala coberta de vegetação. Em dia de sol, a temperatura fica bastante agradável. Aqui nós temos um microclima. E que, além disso, nós temos dois itens que são básicos da cultura Crao. Nós vamos conversar aqui com o César. O César participa desse movimento. O César, o que existe aqui de novidade que os alunos aprendem logo de saída? É um tipo de alimento que os Craos consomem. Tanto a queiroba, que é essa vegetação aqui, essa palmeira alta. Eles traem o palmito bastante amargo, chamado de queiroba ou guariroba. E consomem como alimento mesmo. E esse outro aqui, que é baixo, pequenininho aqui, que é o licuri, que é um coquinho muito azedinho que eles consomem. E também, não só por um alimento, mas eles utilizam também a palha dessa licuri aqui para fazer vassoura. Serve de vassoura para varrer os seus terreiros, locais onde eles fazem seus jogos. A primeira lição fala de comida e limpeza. Mas ainda temos muito a aprender. Os visitantes não podem usar bermudas e sandálias. O ideal é usar camiseta de mangas compridas. As novidades continuam. Veja esse tronco de imbirissu. Os sucos chamam a atenção. A natureza rude do cerrado desenha a primeira proteção do tronco. O aça-peixe é uma folha que as tribos Crao também comem empanada. Como o nome diz, lembra o gosto de peixe de água doce. Opa, olha só o que encontramos. O símbolo do jardim botânico, o pequi. Nós não colhemos esse pequi, não. Ele estava no chão, aberto. E o fruto dele é a parte verde. E o que é consumido pela culinária do centro-oeste e de outros estados está aqui, no amarelo. Um perfume e gosto característico. Nessa parada aqui, é importante nós notarmos a presença do murici. Ele está sem fruto, mas vale pela folha. O desenho dessa folha equivale mais ou menos a uma palma humana. Esta folha tem uma textura com certos pelos vegetais. E esses pelos são responsáveis pela contenção da água quando ela chega. Isso faz com que a planta absorva maior quantidade de umidade. É o segredo da natureza. Quer ver outro segredo da natureza? Vamos ver juntos. Na verdade, é um segredo de sobrevivência após o incêndio. O cerrado evoluiu com a presença do fogo. Parece absurdo, né? Mas tem uma explicação científica. Nós temos aqui uma casca do pau-terra. É uma espécie que foi vítima de incêndio em 2011 e até agora não se recuperou. Há um motivo para isso. O César vai explicar para a gente. César, pega essa casca aqui, explica para mim o que é que aconteceu. Por que essa espécie ainda não está coberta com uma nova casca? É porque demora. Esse fogo foi em 2011, né? A gente tem sete anos aí. Realmente é um processo muito lento, demorado. E na natureza, quando o fogo ocorre de forma natural, é de cinco, cinco anos, sete, sete anos. Então dá um tempo para a planta regenerar. Quando o homem coloca, que foi o caso desse incêndio, né? Foi colocado lá de fora do Jardim Botânico, que entrou e chegou até essa região da trilha. Então, quando é colocado, o fogo é provocado pelo homem, é antrópico, é muito ruim para a planta. Ela termina não tendo tempo de regenerar. Por quê? Porque coloca todo ano, todo ano, todo ano, e termina a casca não protegendo a planta. Qual é o benefício do fogo natural, a elevação de temperatura natural para a espécie do cerrado, como o pau-terra? O pau-terra, geralmente, está adaptado porque ele tem uma casca muito grossa. Mas tem plantas que precisam desse fogo para quebrar a dormência da semente. Por exemplo, o buriti é um que precisa de bastante calor para quebrar a dormência da semente. O pequi é outro, a sucupira também é outro, que precisa de bastante intensidade de sol, calor muito forte. E, consequentemente, o fogo que passa muito rápido para quebrar essa dormência. Então, na realidade, o fogo se torna benéfico para algumas espécies. Não todas, mas boa parte das espécies do cerrado é benéfico, sim. Explicando um pouco melhor o que o biogeógrafo disse. O fogo natural ocorre, em média, a cada sete anos. Esse intervalo dá à planta tempo para se recuperar e formar uma nova casca de tronco. O incêndio antrópico é o fogo provocado pelo homem em espaços de tempo mais curtos, infelizmente. Daí, as espécies podem desaparecer nas labaredas. A trilha ainda passa por várias espécies. Veja esse tronco. Não lembra o couro de crocodilo ou lagarto do deserto? É isso. O ambiente forma seus habitantes. Essa estrada de terra separa os dois modos da caminhada. E agora, já bateu sede no paraíso? Esse é o barulho de uma nascente de água mineral no coração do Jardim Botânico de Brasília. Nós estamos ao final da trilha ecológica Craô. Faltam ainda alguns metros. No total, deve ter alguma coisa como 1.300, 1.400 metros. A caminhada é bastante rica. Várias espécies da flora. Há também vários animais que passam por aqui. Há uma onça que toma água aqui perto desse lugar. Já foi captada por imagens. E, portanto, aqui é um santuário. É mais uma lição do Cerrado disponível a todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre a natureza. Música E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E, se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima. Música Música Música